Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Galera, estamos aqui começando o nosso segundo nível da mina, tá? Nossa casa tá lá pra cima, a gente fez aqui no improvisado, beleza? O objetivo de hoje galera é fazer o muro que no último vídeo a gente deixou tudo em volta da nossa base plano Então o objetivo é cercar a nossa base com o muro pra poder pensar o que a gente vai fazer dentro ali do cercado Se a gente vai criar animais, se a gente vai criar uma fábrica, se a gente vai fazer uma fonte, o que for, beleza? Ô mano, o que você tá fazendo aí embaixo, velho? Ô mano, dá licença mano, eu vou voltar pra... Pera aí, dá licença aí, ó, eu não tenho nem paz aqui mano Meu Deus mano, o cara se enterrou vivo mano Então é o seguinte mano, já deixa o dedo no like, eu fiz uma playlist só pro Minecraft Eu espero acabar essa série com 10 episódios, tá? Eu espero Se der certo, se vocês quiserem que eu continue trazendo, eu continuo Se não for o caso a gente... Ô mano, cê é louco mano Se for o caso... Nossa mano, cê tá... Para de bater no mano aí mano Ai, eu tô com fome Deixa eu comer aqui Ai caraca, tem que comer tio Tenta comer É que minha barriga não arrotou mano Beleza mano, o cara tá com gases Cê é louco Ó, lembrando que aqui é o nosso primeiro andar da mina, tá vendo ó E a gente tá indo pro segundo Beleza, vambora Aí... Ô, quem jogou essas sementes fora? Não joga semente fora não mano, que a gente vai plantar depois Eu não joguei semente fora Cadê a porta da base? É aqui ó, desse lado aqui agora Eu mudei, porque aqui vai ficar mais fácil Pra gente poder trabalhar, beleza? Ó, vou fazer o seguinte ó, já vou começar aqui ó Vamos lá do outro lado Cercando E aí a gente vai cercar até lá, beleza? Vem de lá na linha reta lá E a gente se encontra Beleza? Beleza, beleza Pode marcar a hora ou não? Beleza mano, pode marcar a hora que eu vou te buscar de carro Pra gente passear Beleza Aí a gente se encontra Certeza mano, ó lá Eita E aí vai ser isso aí galera O objetivo de hoje é fazer o... O muro em volta E aí o que a gente vai fazer Aí só... Só Deus sabe O cara mano, o cara tá trabalhando rápido hein mano Cê é louco O que que cês acham? O que que acham que dá pra fazer aqui véi? Pô, eu vou dar uma podada na árvore aqui hein Tá louro Vai Não, demorou, demorou Ah machina, o que que foi? Não, dá pra fazer fonte Dá pra fazer um par de coisa Eu acho que dá pra gente fazer um tobogã mano Um tobogã? Cê é louco O cara vai fazer um... Ou então fazer um trilho e fazer uma montanha russa, tá ligado? Eu quero fazer uma montanha russa mano E eu acho da hora Fazer a gente fazer uma montanha russa Não pode ser uma... Uma montanha espanhola não? Beleza Acho que a gente fazer uma placa também Escrito o nome da... Da nossa tribo, tá ligado? Nossa Tribo dos... Dos farrapos Cê é louco Cê é louco Pera aí, aqui vai ter que cimentar aqui ó Vai ter que alinhar aqui Nossa, mas vai fazer tão fundo assim o canteiro? Como assim? Não, vou alinhar aqui ó É que tem uma parte aqui que tá pelada ó Com certeza Tá com degrau aqui Tenta não ficar pelado mano Beleza O cara tá pelado mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... O machine que manja mais Dá pra fazer bastante coisa aqui hein machine Ah, fazer uma montanha russa Dá pra fazer uma parte de coisa Aí ó Tinha algumas partes que estavam marrons aqui ainda né Tava por causa da terra O negócio cobriu tudo Já cobriu, já filho Já cobriu O negócio aqui é... A gente é a favor do reflorestamento A gente vai colocar umas árvores aqui também Pra gente ter Nosso próprio recurso de madeira O negócio é insano Cadê o Tafinho? Eu tô colocando muito aqui velho Deixa eu pegar mais terra aqui Deixa eu pegar mais terra aqui Trinta e dez ali Vai precisar Eu achei Sinceramente Eu achei que ia faltar pedregulho Mas eu acho que... Você deixou alguns ali sem fazer Não, é porque eu fui tampar Eu fui tapar buraco mano Não, é o Tafinho mesmo Tenta entender que eu não sou muito bom pedreiro Beleza? O liso Cadê? Eu já tô com as terras aqui Fih, ó Tá louco Eu sou um cara de poucas mano Eu sou o Zé da Terra Eu peguei muita terra Não tem como Ai Aqui tá faltando mais uma De uma fileira daqui, Tafinho Vai faltar mais uma Eu tenho... Eu acho que dá Pera aí Vai faltar Eu tenho bastante aqui ainda mano Eu acho que ele tem um monte aqui também ainda Vai faltar uma fileira Pera aí, machinho Deixa eu ver Ah, tenho Nossa, tem mais de duzentos aqui ainda Deixa eu ver aqui, pera aí Ô, sabe o que tu faz? Pega aqui, ó Vai colocando... Eita Pera aí Eu vou colocar lá Eu vou trazendo de novo Não, não, não É... As... Lanterna aqui, ó Pega os carvões aqui, ó Faz mais Não, mas eu tenho tocha aqui Tá cheio Ah, então beleza Eu tenho trinta e duas tochas aqui Não, é pouco eu acho Essa vaca aqui Mata ela ou deixa ela? Não, mata não Agora é nó Vamos criar vaca, filho Dois, três Mas de novo Ele tá vindo em mim aqui Dois, três Eu vou te salvar, mano Pera aí Vou pegar aqui uma espada Tem espada? Eu tô com a espada Mas ele não tá acertando ele Cadê ele? Ele tá em mim Ele voa e daqui a pouco ele volta Cadê? Vem aqui, seu safado Vem aqui Tá vindo Tá vindo, tá vindo Pega ele Pega o safado Nossa, ele me acertou, velho Pois é, ele tá acertando em mim Eu não tô... Não tá acertando nele ali também Vem, vem, vem Tem que ir pra trás Tem que ir pra trás Não, não, tá errado isso aí, velho Ah, eu fui colocando em volta Pera aí, pera aí, pera aí Cadê ele? Ele foi pra lá Os caras tão apanhando pro morcego Ai, uma aranha aqui Ai Aonde, mano? Que? Tô indo aí Cadê? Matou? Matei Ó o cara, velho Cercou mesmo, ó Tem dois, hein Você corre, imagina Corre Ah Nossa Eu dei uma espurrada aí Melhor nós dormir, velho É, então É, mas não tem outra cama lá 1, 2, 3, 4 Ah, conseguiram prender a vaca Poucas 1, 2, 3, 4 Amei Quero ver sair dali, né Ele tá vindo de novo Dei uma porrada nele Ai Ele foi no GQ agora Não tem dois Eu vou dormir, mano Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cadê o cobertor, tá? Cê é louco, mano Pronto Vamo matar Pega, 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 safado Ó, vamos Eu vou dar comidinha pra vaca lá, mano Será que a vaquinha tá bem? Ó lá, ó Ó, tem um cachorro aqui, velho Um coelho Vou matar o coelho Pega 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 o coelho Não, a gente vai Um, dois, três, quatro Se não me engano Com duas vacas A gente começa a fazer Da cria Bom, mano Então é isso Deu pra fazer um muro aqui Agora eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Ideias Pra o que a gente pode fazer Aqui dentro Uma coisa É certeza Que eu vou fazer aqui, ó Ciri, o que eu vou fazer aqui, ó É uma coisa Que eu queria fazer Há muito tempo Quer ver, ó É isso aqui, ó Começar aqui, ó Por esse lado aqui, ó Tá vendo, ó Ó Peraí Acho que é melhor no meio Melhor pra cá No meio que vai ficar mais fácil Aqui, ó Aqui, ó Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza Agora deixa eu ver aqui Ó Um, dois, três, quatro Não dá Pô, a semente não dá Mas beleza Essa é a ideia, galera Começar a plantar umas árvores aqui, tá E aí depois a gente vai colocar mais coisa E vai ser bem bacana Então é isso aí, mano O cara tá apaixonado pela mimosa, mano Você é louco, mano Mano, eu vou ficando por aqui E tamo junto, beleza? Mano, salve pra rapaziada aí, mano Você é louco, mano Salve, galera Você é louco, os caras O que que o cara fez? O tapa não viu Cadê? O cara tá fazendo bebedouro aqui da vaca, tiozão Você é louco Como você achou essa água aqui, velho? Eu cavei aqui Tinha água aqui embaixo É louco, o cara cavou e já tinha água Beleza E é nóis, mano Valeu e falou Fui Gopo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri